Me conte aí como é que foi a aula? Foi legal, eu brinquei lá no Esconde-Esconde. Que mais você fez? Eu brinquei com o Luca no Esconde-Esconde e com o Maria Luiz. Foi, foi legal. E você só brincou? Você não leu, não fez nada? Eu lei. Ah, eu lei? Ah, tá bom. Passado pra gente no futuro, o Luca no Velho.